Uma das coisas mais bonitas que a gente fez em Parnaíba foi o Teatro Saraiva. E ele tem uma história assim, muito interessante. Era um senhor que foi morar em Parnaíba, passou 10 anos tentando construir esse teatro, e aí ele foi diagnosticado com câncer. Os médicos davam apenas 6 meses de vida. E ele começou então a construir o sonho da vida dele, que era esse teatro. E 10 anos se passaram e esse teatro não andava. Ele conseguiu fazer muita coisa. Tomei posse como secretário e eu sempre achava que Parnaíba, que é a segunda cidade do estado, deveria também ter o segundo maior teatro do estado. A gente foi lá, se apresentou, falamos com Saraiva. Em 2017, nós estivemos com o governador Elitor Dias lá, inauguramos o teatro. Hoje ele é o segundo maior teatro do estado. Saraiva está curado do seu câncer, continua fazendo cultura e continua levando e fazendo alegria para as pessoas que ele queria, através do seu fazer cultural, que é o Teatro Saraiva. hoje uma realidade da Parnaíba.